Mais um vídeo, fazia tempo que eu não gravava mais nenhum canalzinho de, sei lá quantos inscritos, depois eu vou ver, mas agora eu vou começar uma partida ranqueada, eu vou falando que não sou muito bom, também não sou rico, sou pobre, então eu tenho que ficar fazendo essas coisas chatas aqui, mas quando eu tô na partida eu vou tá aí. Começou a partida, não com isso ainda, mas já tá vindo pro lado, eu vou jogar um modo clássico agora, porque faz tempo que não jogo, então eu vou ver aqui como é que tá, vai logo, internet tá um pouquinho ruim, vai internet, vai internet, ó tô com palhaço, se alguém não ver, mas eu tô com palhaço. Tome, 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 tome. Cadê ele? Sumiu! Olha, a cara tá que tronca, tá tomando a frente. Uh, triploquil, triploquil! Ah, foi mal. Tomei peludito. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Tá, vou pular lá de cima, por causa... Ok. Já tô colando aqui como eu tô no chão, vou volto. Não tem literalmente ninguém aqui, porque eu tava vendo o que eu tava lá de cima. Oxi, por que que não veio? Acho que eu lagou a minha skin da arma, hein? Tá, tudo bem. É, eu lagou minhas skins. Ah, mano. Deixa eu ver. Ah, não, lagou não, ó. Tô no maradinho, né? Não, lagou! Ah, mano. Tchau, 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 tchau. E aí vocês compartilhavam esse vídeo aí. Pra mim não começar a ganhar dinheiro também, pô. Isso aqui pra mim começar a ajudar minha mãe. Triste. Mas, aqui não é vídeo de tristeza. Vou começar... Tchau, 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 tchau. Aqui... Aqui... Não, xil... Vou tentar não pãozhar, tá? Aqui, meus vídeos estão ficando muito curto, muito curto, muito curto mesmo. Era 2x. Mais um gel. Aqui, meus amigos, eu tenho que ir embora. Vem embora, vim embora, vim embora, carambola. Uhum. Aqui, ó, ó, ó. Fui com uma rodó. RUM! Ai, que merda, hein? Só... Que susto. Valeu. Valeu um fogo que foi a minha. Zuuuut. Zuuuut. Hum. Pega mais uma... Uma menina. De. Você... Kiti. Kiti. Hum. Hum. O que é isso? Saiu o vai, vai, vai Caralho, mano Agora que eu fui ver o cara E tá lá no aguadito Peraí Vou correndo por cá O que? Nossa, mano Quase morri Não, não, não tem nada Que pode me ajudar O único jeito é eu sair Peraí, mano Mas eu não tô mais vendo ele Matei Aleluia, mano Peraí, tem uns que são sacanãs Eles colocam mina Mas esse não é Só aqui pra você Tchau Matei ele Caralho, o cara tava bom de um monte Nossa, essa arma aqui é muito boa É, não sei vocês, mas Eu gosto dessa Mas eu só tô com duas munição Mas eu tenho que pegar a MC Tem que ter pra subir capa E caiu ali Olha a outra Ela não tava ali já Mas tá bom Se algum bobinho vem aqui Eu vou deixar o meu Corre Tá, já ativou Corre Deixa eu já segurar o gel Tudo pronto Tá, beleza Mano, já matei uma kill Já matei uma kill Já fiz uma kill Né 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 Ai Ai, foi isso Tá, tem 39 Se eu quero saber de um joão Ah, deu Seu meu colega Que susto Ai, eu tô jogando com o celular Do meu amor Descobre o que vai comigo Meio que é Caso que eu fico muito concentrado Caraca, mano Sorte Eu escutei o barulho E caiu um aqui embaixo Tá na hora de eu matar uma mina Cês não acham? Só vou lutear e já vou largar a mina Puxa pra... Eita Porra Aqui WM Tá bom Corre Corre Não Não larga agora Que merda Galera Ali meu jogo Logo Eu não tinha o que fazer Oi Eita Também Eu tô fazendo Caraca Nós dois moramos pra mina Tá galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like Compartilha Com o seu amiguinho Pra fortalecer o canal Se inscreve aí Tchau